Falando em dia da mulher e uma lembrancinha, quem não gosta de ganhar um presentinho, né? E hoje que é dia da mulher é uma ótima oportunidade para dar uma lembrancinha, um presentinho. É verdade. Então o Jornal do Meio Dia lançou um desafio para uma família que tem uma mãe, esposa, guerreira, que representa muito bem a mulher moderna, a mulher catarinense, aquela que trabalha, cuida dos filhos, do marido, da casa e ainda arruma tempo para se cuidar. Por que não, hein? Então vamos lá. A gente veio até o centro para lançar um desafio para uma família. Quem disse que é tão simples assim comprar um presente para a mulher? Então a gente está desafiando a família do Peter. Está aqui o Peter, a filha dele, a Hannah, o Peter Bruno para comprar o presente para a esposa do Peter, para a mamãe da família, que é a Ivana. O que você está pensando assim que é legal comprar para a sua mamãe? Não sei. Não sabe ainda? Vamos ter que procurar, né? A Hannah já sabe mais ou menos o que é mãe? Mais ou menos, porque, sabe, ela gosta dessas coisas de minha postiça, essas coisas assim, daí está por aí. Para essa missão eu tenho aqui no meu bolso, aqui ó, R$100. Porque não é só comprar um presente, é um presente no máximo de R$100. Então eu vou deixar na mão do papai, está aqui ó, os R$100. E agora é essa missão, a gente tem que achar um presente legal, diferente e dentro desse valor. Tem algum que você achou que ela vai gostar? Ainda não. Custa quanto esse R$119? R$119. E aí Michelle, vai rolar esse desconto? Não, não tem como, já é precinho de etiqueta mesmo. Então, não foi dessa vez. Seguimos então na missão. E aí, gente? Missão cumprida? Sim. Conseguiram então? E aí, foi difícil, Hannah? Foi. Foi difícil, cara? Foi. Mas eu estou vendo pela carinha de vocês que os três ficaram satisfeitos aí com a escolha. Está todo mundo feliz. Acho que a mamãe vai gostar. Vai gostar, vai gostar. Foi uma roupa que ficaram lindas e assim, foi um batom desconto, né? A gente começa a perceber que tudo é negociável, né? Quando a gente chega numa loja, trata bem a compradora também, ela se sente agradável, se sente à vontade. A gente compra uma coisa de mais de 200 reais por 100 reais, né, cara? Um mega desconto. Um mega desconto, um super desconto. Feliz dia da mulher! Tá aí, foi uma... foi difícil essa compra, viu? Fez a matéria. Rodamos bastante. E a mulher... Então, ela não foi junto porque era surpresa, né? Era surpresa, claro. Então, o que que aconteceu? Ela recebeu o presente e gravou um vídeo. Ah... E mandou pra gente. Tava combinado? Tava, tava. Depois, né? Depois que ela recebeu o presente que a gente combinou o vídeo. Ela não sabia que os filhos e o marido iam comprar o presente. Não, não. Tudo surpresa. Tudo surpresa. E aí, agora assim, vamos ver o que a Ivana falou. Roda o vídeo da Ivana pra gente. Eu quero agradecer essa homenagem que foi feita pra mim, pelo Dia das Mulheres, as lembranças que entregaram pra mim, que eu gostei muito. E quero estender essa homenagem também a todas essas mulheres que estão aí, assim como eu, batalhando no seu dia a dia. Umas estão começando a vida agora, estudando, trabalhando. Outras já estão com a sua família, construindo a sua história. E quero desejar a todas elas uma história de muito sucesso e muita felicidade. E que tenhamos muitos outros dias das mulheres, assim, tão especial quanto foi o meu dia hoje. Muito obrigada.